Boa tarde, de Cecília Meireles, Aceitação. É mais fácil pousar o ouvido nas nuvens e sentir passar as estrelas do que prendê-lo à terra e alcançar o rumor dos teus passos. É mais fácil também debruçar os olhos nos oceanos e assistir lá no fundo ao nascimento mudo das formas, que desejar que apareças, criando com teu simples gesto o sinal de uma eterna esperança. Não me interessam mais nem as estrelas, nem as formas do mar, nem tu. Deserrolei de dentro do tempo a minha canção. Não tenho inveja a cigarras, também vou morrer de cantar.